E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou contar um pouco da minha experiência de vida. Eu fui criada num sítio em Jacarepaguá. E Jacarepaguá, há 45 anos atrás, era considerada uma área rural do Rio de Janeiro. Então, era um lugar que só tinha mato, fazenda, estrada de terra. E os meus pais decidiram criar os filhos nesse ambiente. Então, a gente morava num sítio. Eu tenho três irmãos e... Então, eu tive muita liberdade na minha infância. E a experiência de de crescer subindo em pé de árvore, crescer cercada por bichos. E uma das coisas que eu mais adorava fazer nesse sítio era ir pro galinheiro. Eu adorava ficar lá, passar a tarde lá. Eu era uma criança, eu ia pra lá e eu tirava as galinhas de um determinado viveiro, levava as galinhas pra outro viveiro e eu mudava tudo dentro daquele viveiro, daquele galinheiro. Então, eu trocava os puleiros de lugar, trocava os potes de comida, de água, fazia uns buracos na terra, botava umas plantas. E eu imaginava que, quando as galinhas voltassem, elas iam ficar, assim, super felizes com a casa nova. E eu gostava muito de ler e de escrever. Então, eu tinha uma ligação forte com a palavra já criança, né? Tinha o hábito de escrever um diário e, na fase, assim, da pré-adolescência, eu comecei a anotar nesse diário as mudanças que estavam acontecendo com o meu corpo, as paixões que eu começava a sentir. E tudo era registrado e posto ali. Eu guardava esse diário muito bem guardado do lado da minha cama, num móvel. E, um belo dia, eu cheguei em casa, depois da escola, e fui pro meu quarto pra escrever e, quando eu procuro meu diário, ele não tava lá. Foi um susto, assim, terrível, né? Eu tinha 12 anos, mais ou menos. Talvez menos, acho que 10, 11 anos. E eu saí pelo sítio procurando o que tinha acontecido com meu diário e acabei encontrando meu irmão mais velho, Leonardo, trancado na dispensa de casa, lendo meu diário junto com um amigo, que, por acaso, era um amigo de quem eu gostava. Então, foi um negócio terrível, assim, naquele momento, assim, hoje a gente se encontra e ri dessa história. Mas, naquele momento, foi um trauma na minha vida, assim. Eu me senti exposta, né? E eu era uma criança ainda. Esse é o Leonardo. E é o Leonardo naquela época. E eu fiquei pensando que aqui seria uma oportunidade pra fazer uma pequena vingança com o Leonardo. Então, assim, tá aí. Esse é o meu irmão. Então, a partir desse dia, eu decidi que eu ia inventar um jeito de escrever e que ninguém mais ia conseguir ler o que eu estava escrevendo. Eu ia inventar um código. Eu olhei pras nossas letras, as letras do nosso alfabeto comum, e as letras de forma... Eu olhei pras letras como desenhos. E elas nada mais são do que linhas, quer dizer, a letra A, por exemplo, são duas linhas que se encontram com um traço no meio. Então, eu pensei que eu podia abrir essas letras, cruzar, dando o exemplo do A, né? Cruzar essas linhas e colocar aquele traço que é do meio aqui, por exemplo. Eu teria um novo símbolo pra letra A, mantendo o corpo do A, como se o A fosse um corpo, fosse tridimensional. E eu pudesse cortar ele e rearrumar. E eu fiz isso com cada letra, mudando o desenho dela, mas mantendo, de algum modo, o peso. E eu treinei muito. treinei, treinei a escrita dessas letras. E ela acabou ficando usual pra mim. A partir desse dia, eu me senti protegida, eu voltei a escrever muito, e não precisei mais esconder meu diário. Isso durou um tempo, né? Até o começo da minha adolescência, adolescência, enfim. O tempo passou. Naturalmente que eu parei de escrever diários. Eu era uma jovem mulher. A minha família já não morava mais no sítio. A gente tinha se mudado pra um apartamento na cidade. E, aos vinte e poucos anos, eu me senti contra a parede. Porque, com essa idade, a sociedade espera que o jovem, em alguma medida, já tenha dado alguns passos ou encontrado um caminho pra própria vida. Então, as pessoas, quer dizer, isso é natural, né? A família espera que você tenha, sei lá, escolhido uma profissão. Parece que isso vai se estreitando, conforme os anos iam passando, e eu não fazia essa escolha, quer dizer, eu ia pra várias direções, eu tentava fazer essa escolha. Eu fiz quatro faculdades. Teve um período que eu decidi que eu ia ser surfista. Então, eu ficava pegando onda o dia inteiro, eu queria ser surfista profissional. E, depois, eu fui ser budista. E, aí, eu raspei minha cabeça, fui morar num templo budista. Passei dois anos morando num templo budista. E aquilo era a minha vida. Só que alguma coisa acontecia dentro de mim, e eu não sabia explicar o que era, mas que esses processos se encerravam. E tinha em mim alguma coisa que me ejetava dessas escolhas que eu fazia, e me levava de volta pra uma situação que era eu, dentro do meu quarto, trancada, com a maior dificuldade do mundo de sair dali, e produzindo. Na época, eu não sabia que eu estava produzindo, que era já um começo de uma produção de arte. Na época, aos 25 anos, era só um problema na minha vida. Porque eu não tinha um caminho. Eu não preenchia as etapas. E, dentro do meu quarto, eu experimentava muitas coisas. Então, por exemplo, nessa época, eu descobri que fita crepe faz curva. E eu descobri também que o liquid paper é a tinta mais branca que existe. Eu usava o liquid paper pra fazer pintura, e a fita crepe pra fazer cobertura de coisas. Fazia pequenas esculturas. E escrevia muito. Eu comprei uma IBM. Uma máquina de escrever IBM automática, de segunda mão, de uma secretária do meu pai. E eu estapeava essa máquina de escrever. Imaginava que eu ia ser uma escritora. E, dentro do meu quarto, tudo funcionava. Eu era feliz ali dentro. Imaginava que... Enfim. Imaginava que eu precisava fazer aquilo. Só que, de algum modo, o lado de fora do quarto era muito difícil. Porque eu era alguém que estava chegando perto dos 30 e não saía. O meu problema maior era... Eu não conseguia mostrar pra ninguém aquilo que eu produzia dentro do quarto. Então, os textos iam se empilhando e as colagens também. Eu não conseguia sair dali. Isso foi virando um problema sério na minha vida. Andando a pé pela cidade, eu reparei que a rua era um lugar onde muita gente se expressava. E, andando, eu vi pichação, eu vi grafite, eu vi camadas de tinta que iam descascando e revelavam as camadas de trás. Eu vi tapume mofado, publicidade legal. E aquilo me pareceu muito interessante, porque eu achava fantástico que as pessoas tivessem a coragem de, de repente, imprimir alguma coisa, tocar na rua. Nesse lado de fora, aquilo me convidava, de algum jeito. E eu pensei que, se eu conseguisse romper essa barreira do meu quarto e ir pra rua, eu resolveria boa parte desse problema que eu tinha, que era um excesso de timidez, um medo terrível do julgamento dos outros. E eu comecei a pensar o que eu poderia fazer na rua. Eu não conhecia nenhum grafiteiro, nenhum pichador, eu não tinha contato com isso, não sabia como fazer. Mas imaginei que, se eu comprasse umas latas de spray e testasse, eu poderia desenvolver algum tipo de forma e fazer, e ir pra rua e fazer, colocar a minha mão ali. Então, a minha mãe, que é artista plástica, ela me emprestou uma parede no ateliê dela pra eu fazer esses testes. Eu comprei as latas de spray, e eu não sei se alguém já usou spray aqui, ou teve alguma experiência com pichação ou grafite, mas a chance de você fazer uma enorme cagada com uma lata de spray na mão, se você não tem a técnica, ela é assim, total. Porque você aperta e você não tem o controle daquilo. Tudo fica ruim, mesmo pra alguém que sabe desenhar. E não foi diferente comigo. Eu... Eu fui pra essa parede, no ateliê da minha mãe, eu apertei e, 30 segundos depois, eu tinha sujado a parede inteira. Eu só tinha aquela parede. Então, eu precisei comprar tinta branca, tinta de parede, pra cobrir ela de branco e fazer um novo teste. E assim foi. Fiz o novo teste e ficou, de novo, muito ruim. Eu não conseguia encontrar alguma coisa que me satisfizesse e que valesse a pena, assim, pra eu levar pra rua. E eu fiquei testando e testando e os dias foram passando e eu pintava aquela parede inteira e cobria ela de branco. E, de repente, surgiu um trecho da parede que eu não achei tão ruim. Eu pensei assim, poxa, eu não quero perder esse pedacinho aqui. Então, eu coloquei uma folha de papel em cima, coloquei fita crepe nas laterais e cobri a parede toda de branco. Um novo trecho, do outro lado, apareceu e ele não parecia tão ruim também. E eu cobri esse trecho com papel, quer dizer, preservando, né, uma parte da pintura que eu tinha feito e zerando a parede pra eu fazer um novo teste, tentando encontrar essa forma que eu iria levar pra rua. Bom, a parede foi ganhando muitos bolsões de papel, né, que outras partes surgiram. Enquanto isso, na rua, eu percebi que acontecia uma coisa muito parecida com isso que eu estava fazendo no ateliê. Nos postes do Rio de Janeiro, nessa época, tinha uma publicidade legal muito famosa, que era Devolvo o Seu Amor em Três Dias, da Mãe Valéria de Ochoce. Eu fiquei pensando que a tradução vai ter problemas pra traduzir isso pro inglês, mas, enfim. A Mãe Valéria de Ochoce, ela tinha uma equipe fantástica, porque, de madrugada, vinha a equipe da Mãe Valéria e colava um cartaz impresso em papel A4 nos postes da cidade, espancava a cidade inteira com esse cartaz, e ela tinha um concorrente, que era o Pai Cláudio de Ogum. E o Pai Cláudio de Ogum, dias depois da Mãe Valéria, ele disputava o mesmo lugar no poste. Então, ele vinha e colava o cartaz em cima da Mãe Valéria, e a Mãe Valéria colava em cima do Pai Cláudio de Ogum. E a prefeitura, pra tentar combater isso, era época de eleição, então tinha uma ação da prefeitura que queria manter a cidade organizada, vinha com uma equipe de garis, e eles cobriam aquilo de cal, de branco. Bom, eu olhei praquilo, e nos postes estava acontecendo um sanduíche de informação. as informações estavam ficando atrás do cal. E depois do cal, vinha de novo a Mãe Valéria. Quer dizer, tinha um triângulo na cidade, e eu pensei que ali era um lugar ideal. Bom, agora sim, desculpa gente, eu não sou uma palestrante, eu atrasei, mas essas são imagens da parede do ateliê da minha mãe. É isso que está passando, né? Quando os bolsões, né? Eu comecei a criar bolsas e áreas que eu gostava, tentando encontrar essa forma. Eu fui falando e esqueci de apertar isso aqui. Bom, pai Cláudio de Oxóssi, pai Cláudio de Ogum e mãe Valéria de Oxóssi. Eu pensei que esse lugar era o lugar ideal pra eu poder deixar alguma marca. E é claro que eu não ia colocar uma marca em cima do cartaz de um pai de santo, de uma mãe de santo. Então, eu esperei a prefeitura passar o cal. Comprar uma briga, imagina, uma briga astral, né? Um negócio sério. E eu fui lá e fiz uma pequena marca, que eu batizei de raguezo. O raguezo é uma forma humana, alongada pro alto, com os braços pra cima, simples de fazer, as costelas aparentes. Então, eu poderia pegar um pincel e ir lá e desenhar essa marca do raguezo, em cima do cal da prefeitura. E assim eu fiz. O meu raguezo, dias depois, estava coberto pelo cartaz do pai Cláudio de Ogum. Eu peguei esses cartazes todos, depois de um tempo, eles estavam sanduichados, e eu levei todos eles pra minha parede do ateliê. Então, enquanto isso, no ateliê, eu pensei que eu poderia, com a minha colagem, com esses papéis que eu ia colocando em cima das informações que eu queria guardar, ao invés de colocar papéis neutros, eu poderia tentar criar alguma forma de usar papéis que representassem o trecho de alguma história que eu contava dentro da minha cabeça. Quer dizer, eu tinha uma história mental e eu queria transformar essa história em imagem sem usar as palavras. Então, eu pegava papéis que fossem a representação disso e ia colando e construindo, assim, uma história na parede, que depois eu cobria toda de branco. Na rua, depois dessa minha primeira experiência, em cima dos cartazes da Mãe Valéria de Ochoce, a torneira abriu, eu não consegui mais parar de pintar na rua. E eu virei uma espécie de pichadora. Então, eu passei alguns anos da minha vida pichando o raguezo, e foi a fase mais difícil da minha vida, porque a família, nesse momento, entrou em pânico, porque, além de eu ter essa dificuldade de encontrar um caminho, eu agora tinha virado uma vândala, uma delinquente. Eu lembro do meu pai, num jantar, falando pra mim assim, minha filha, você é uma marginal. E eu não queria que fosse dessa maneira. E eu tentava corrigir o rumo da minha história. Eu tentava reengrenar em algum estágio, em alguma faculdade, mas tinha alguma força muito grande que me ejetava desse caminho, dessa rota, e me lançava muito diretamente pra dentro do que eu comecei a entender como um mato fechado. Eu não sabia pra onde eu estava indo. Mas aquilo tinha muita força dentro de mim. E eu pintei muito na rua, né? Fiz muitos raguezos em muitos postes, em muitos muros, em cabine de polícia. Eu tive problemas com polícia. E tudo isso virou uma situação delicada pra mim. Enquanto a minha vida passava, eu imaginava que eu estivesse completamente perdida, né? Junto com o raguezo, eu decidi começar a escrever pequenas mensagens em código, resgatando essa escrita da infância. E eu passei a deixar mensagens falando de angústias que eu estava vivendo naquele momento. Eu já era uma mulher, na rua, numa situação que parecia ser muito errada. Essas mensagens em código, na rua, elas começaram a ganhar mais força pra mim do que o próprio raguezo, que foi ficando de lado. E eu fui me soltando e escrevendo cada vez mais, usando as minhas letras. Enquanto isso, no ateliê, a minha colagem também e essa parede, que eu fiquei por muitos anos fazendo essa mesma superfície, isso ia avançando. No fim de alguns anos, essa parede tinha quase dois palmos de coisas guardadas, camadas e coberturas. Eu precisei ficar 15 anos dentro desse mato fechado. Foram 15 anos em que eu tive a impressão de que eu estava completamente perdida. Porque, por mais que a vida e as pessoas me oferecessem um caminho, um modelo que, teoricamente, me levaria pra um ponto futuro, que era um lugar feliz, um lugar seguro, e, por mais que eu tentasse seguir esse modelo, esse caminho, tinha alguma coisa muito forte de mim que me tirava dali e me jogava de volta pra dentro desse mato fechado. E ali, durante quase 15 anos da minha vida, eu tive que aprender a me virar. Eu tive que aprender a farejar coisas. Eu tive que aprender a seguir meu instinto. Eu tive que aprender a lidar com essa energia que eu não conhecia e nem saber pra onde ela estava me levando. E, finalmente, eu pude perceber, depois desse tempo passado, que, olhando pra trás, tinha um caminho. Mas esse caminho era eu que estava fazendo. Na minha frente, não tinha caminho nenhum. Era um mato fechado. Mas, quando esse tempo todo passou, quer dizer, 15 anos de persistência num lugar tão difícil, eu pude enxergar uma linha. Então, um ponto passado, um ponto presente, e, finalmente, olhar pra frente e entender que tinha um ponto futuro ali e que eu sabia pra onde eu estava indo a partir daí. O que eu entendo hoje, e acho que por isso que esse lugar está tão cheio de gente, e de gente se perguntando, é que esse local do mato fechado sempre foi muito um lugar do artista ou do criativo, do departamento criativo. Os criativos sempre tiveram um pouco essa autorização pra ficar nesse lugar de se fazer perguntas e de não saber direito, de não seguir modelo. Mas os modelos de hoje, de tudo, não estão mais funcionando. E a gente sabe disso. Os modelos de governo, os modelos de escola, os modelos de relação, os modelos de educação. Tudo está falhando. E as pessoas todas, de todas as áreas, a impressão que eu tenho às vezes é que elas também estão sendo ejetadas dessa rota, né? Que sempre funcionou. Até bem pouco tempo atrás, funcionava. De fato, ela levava a gente pra um lugar que era feliz e pra um lugar que era seguro. Mas não está mais funcionando. E as pessoas estão se perguntando o que fazer dentro desse mato fechado. E eu digo pra vocês, por experiência própria e por ter vivido tantos anos num lugar só de perguntas e de dúvidas em que eu não tinha a mínima ideia de pra onde ir ou alguém que me mostrasse um caminho, eu entendi que ali eu precisava respirar muito fundo e aguçar a minha sensibilidade. Então, eu acho que a mensagem que eu gostaria de dizer pra vocês ela é sobre o exercício da criatividade nas áreas que, em tese, não estão autorizadas a fazê-lo. Então, todos nós somos criativos em potencial. Nascemos com esse dom. Gente, o que eu posso dizer pra vocês é bem-vindos à Selva. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos